Soluções para comunicações, pessoas jurídicas. Olha, para a sua empresa começar já o ano muito bem, eu acho bom você fazer uma parceria com a Conectel. Aliás, você pode ligar, vai um consultor técnico até a empresa, né? Exatamente, vai um consultor, vai até a sua empresa, identifica qual é a sua necessidade de comunicação e desenvolve um projeto especial para você. Quando você fala desenvolve um projeto especial, a pessoa pode ter, de repente, vários funcionários na rua, cada pessoa com o Pager, quais são os serviços que ele pode oferecer? Existem vários serviços, várias aplicações do Pager. A pessoa pode receber desde mensagens individuais até você passar uma mensagem só, por exemplo, de uma mudança de tabela de preço e uma equipe de mais de 300 pessoas receber essa mesma mensagem ao mesmo tempo. Então, quer dizer, da empresa o cara vai passar uma mensagem para o grupo todo? Para o grupo todo. Quer dizer, é uma solução prática, você não precisa ficar ligando várias vezes para a mesma mensagem. E tem mais, você tem o atendimento personalizado que a Conectel monta para você, dependendo de um número de Pager, uma central quase que exclusiva, né? Exclusiva. Uma central que envia mensagens, que lê as mensagens para vocês antes de estar enviando e um atendimento também personalizado. Por exemplo, e-mails, aquela coisa de todo dia, chega na empresa, abre e-mail, abre durante a tarde. Como é que funciona? Hoje, a gente disponibiliza um sistema onde você recebe o monitoramento dos seus e-mails, ou seja, você recebe o assunto e quem enviou, você tem que estar abrindo a sua máquina. A toda hora, né? A toda hora. Telefone, mas também você recebe no Pager, a pessoa que ligou o celular também funciona assim? Você pode desligar o seu celular ou o seu telefone convencional e transferir todas as suas ligações para o seu Pager. E também receber do banco extrato bancário, é isso? Toda manhã ou toda noite receber o saldo da sua conta corrente no seu Pager. Soluções de comunicação para a pessoa jurídica. Tem também Máquina a Máquina, que é um sistema bárbaro para bancos, que tem muito caixa eletrônico e, de repente, durante a madrugada, durante a noite, tem problema. Não precisa mais um técnico ir até o local. Ao invés de você disponibilizar um técnico só para ir ligar e desligar a máquina, nós temos um sistema que permite o reset da máquina. E ele passa uma mensagem, um comando e a máquina liga e desliga num tempo determinado. São soluções que a Conectel oferece para a sua empresa. Mais informações e para o técnico ir até o local, ligue de segunda à sexta das 8h às 20h. Peça mais informações no telefone... 253-0400. Conectel.